E o que está na cidade? Pronto! Não vai ter nada que demora desse pessoal que só me arrumou, hein? E aí, pessoal? Nossa, estavam seus para a chegada de vocês, hein? Até agora o meu plano deu certo. Vou pegar o besta agora. Vai, vai. Isso, consegui. Ganhei mais uma. Boa tarde. Bom dia e boa noite. Ah, Joker. Tudo bom, Vigão? Acabatando meu jogo. Olha, eu tenho uma notícia... Melão de areia, meu boné. Poxa, deixa eu limpar aqui. Como é que você está, hein? O Joker que você quer. Não, nada não. É que assim... Eu estava ali passando, passeando, como você sabe. Eu gosto de passear para ver a vida... Continue, continue passeando. Eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Uma notícia maravilhosa? Uma notícia maravilhosa. Peraí, deixa eu dar... Vou ter que dar pausa aqui. O que é, Joker? Eu tenho uma notícia maravilhosa, bom? A notícia que eu tenho, ela é maravilhosa. Eu já entendi isso. Vai, fala logo. Eu estou curioso agora. Eu não estou me lembrando muito bem, sabe? Ah, você quer dinheiro? Não, dinheiro não, porque eu não estou me lembrando muito bem. Você quer saber, Joker? Eu cansei de dar dinheiro para você. Essas notícias nunca valem nada. É o quê? Então também eu não digo para você que o Ken está na cidade. Pronto. Você falou, e de graça. E essa realmente foi uma notícia boa. Nossa, o Ken está na cidade, Joker. De graça, muito obrigado. Você é um amigão, hein? Valeu. O Ken chegou. Será que ele é bonzinho ou é malvado? Eu tenho que conhecer ele. Eu preciso fazer alguma coisa. Estou muito curioso. Vindoca, Vidoca. Bom dia. Oi, Vidoca. Tudo bom? Como você está? Olha, eu não sei se você lembra, mas você me prometeu que a gente iria no cinema. Eu prometi. Prometeu sim. Está aqui na conversa. Depois eu mostro para você e mando o print para você. Você está aproveitando que eu não lembro bem das coisas e está falando isso. Olha, e hoje eu tenho um compromisso muito mais importante, está certo? Que eu soube que o Ken chegou na cidade. Então, eu vou convidar ele lá para... O Ken. Quem? O namorado da Barbie. O Ken da Barbie. Sério, Vidoca? Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Muito melhor que o Ken é você, Vidoca. Olha, falando disso, eu quero ver o filme da Barbie. Eu vou chamar ele lá para casa, entendeu? E eu tenho que organizar as coisas. Então, nem que ele chegasse, eu não iria para esse cinema aí com você. Então, espera aí, já sei. Como eu sou muito boa para você, eu posso te ajudar a arrumar essas coisas aí que você quer. Você conhece alguém que pode arrumar lá, sei lá, um café da manhã lá para ele, alguma coisa assim? Tem eu, não serve eu? Não, não, serve não. Então, está bom. Olha só, eu vou mandar para você, para o seu WhatsApp, um contato, tá? De uma pessoa que é incrível. Tá, manda logo. Tudo que você precisar, Vidoca. Tá, então eu vou correndo para casa, manda para mim. Mas, deixa eu ir com você, Vidoca? Não, muito obrigado. É melhor você... O filme está muito bom, vai lá assistir. Ai, tá. Pronto, contato e viável. Agora o Vidoca vai ligar, eu só preciso encontrar alguém. Olha a sada, isso. Senhor, olha a sada, eu não mereço não, rapaz. Isso é da frente, ela pode passar. Olha, você pode parar de gritar no meu ouvido, Joker? Eu não posso não parar de gritar não, a rua é sua. É sim, eu comprei com o dinheiro que eu juntei do meu trabalho lá de Boston. Olha, o que é que você está fazendo por aqui, hein? Não, não, eu estou aqui me lamentando, sabe? É porque eu dou informação valiosíssima para o Vinnie Bug, ele não me mandou nem dez centavos no Pix. Mas que informação você deu para o Vinnie Bug e o meu Vidoca? É que o quem não está na cidade, né? É, o quem está na cidade, o quem, sim. Mas ele não me deu nada, deixa para lá, né? Entendi. Tá bom, tchau, viu? Joker, vem cá. Olha, Joker, você por acaso sabe cozinhar? Não. Não? Eu também não, mas a gente aprende. Tem vários vídeos no YouTube. Olha só, sabe o que é que a gente vai fazer? O quê? Vem cá, deixa eu te contar. Explica, vai, explica. Eita, você é genial, hein? Eu me vingo e você fica perto do seu vidão. Isso mesmo, e eu acho que dessa vez você que deveria me fazer um fixo. Mas calma, faz tudo direitinho dessa vez e me acompanha aí, bico calado e faz só o que eu mandar. Tudo pela fama. Eu já liguei para o Ken, conseguiu o número dele e ele vai vir para cá. Só que não vai ter nada que demora desse pessoal que a sua me arrumou, hein? Ai, será que eles vão... Tô com eu, acho que são eles. Estamos muito ridículos. E aí, pessoal? Nossa, estavam seus para a chegada de vocês. É porque o Ken já já está chegando e eu quero uma coisa bem especial, mas calma. Boa dia, tudo bem, meu querido? Tudo bom, meu fio. Oi, é... Como é seu nome? Marinette, meu fio. Mas você chama de Nete, viu? Que eu atendo. Nete, é, meu fio. E me lembrou alguém. É porque eu pareço muitas pessoas por aí, meu fio. Entendi. E você é quem? É João. É João, meu ajudante, meu fio. É João. Ó, João e Marinette, qual a especialidade de vocês que eu não perguntei? Comida. Limpeza. Limpeza, é... Comida e limpeza. É, e tudo, viu, meu fio, que você precisa. Se quiser, a gente fica aqui a vida toda, né, João? Não, não, não. É só hoje, senão vai ficar muito caro, né? É porque eu faço o café da manhã, né? Especial, né? Vocês sabem fazer, né? Sabe, meu fio. Você gosta de comer o quê? Não. Sem ser hambúrguer, viu, meu fio. Hambúrguer é bom. É, hambúrguer é bom, meu fio. É, hambúrguer é bom. Não, eu sei, a gente faz tudinho, viu, meu fio. Mas vamos deixar de conversa, vamos entrar, que a gente gosta mesmo é de trabalhar. Tá certo. Então vamos lá, tá tudo lá, tá certo, pessoal? Vai na frente, Marinette. Tá certo, vai na frente. Licença. Esse problema é meio estranho. Bem, até agora o meu plano deu certo e ninguém reparou. E que bom que a Barbie topou o vinho aqui. Ah, oi Barbie. Oi, quem? O que será que o Vini Buggy preparou hoje, hein? Vini Buggy? Não é Vini Buggy? É verdade, Barbie. O que será que o Vini Buggy preparou hoje? Eu não sei. Quando eu vi aqui, ele fez um jantar super especial, cheio de coisas bem legais. Eu acho que ele também deve ter feito pra você. É verdade. Vamos tocar a campainha. Vamos lá. Mas ainda não tem que ter certo. Já estamos infiltradas. O nosso disfarce ficou maravilhoso, Marinette. Agora como é que a gente vai fazer com a Rosa? Olha que chegou lá. Vini Buggy, nós chegamos. Nossa, nem acredito que vocês vieram, Barbie. Muito obrigado, hein? Vini, quanto tempo. Ai, que legal te ver. Sim. E você, tudo bem? Tudo bem. Eu sou o Vini Buggy, você é quem? Quem? Eu sou o Vini Buggy, você é quem? Quem? Eu sou o Vini Buggy, você é quem? Ai, toda vez acontece isso. Ele é o Vini Buggy e você é o quem? Você entendeu? Isso. Quem? Quem o quem? Ai, gente, vamos entrando. Quem? É o meu nome. Senão a gente vai ficar aqui a tarde toda. Tá, vamos lá. E você é o Vini Hambúrguer? Hambúrguer? Ah, desculpe. Qual é o seu nome mesmo? Vini Buggy. Ah, é verdade. Que pena pra você. Vamos conhecer essa casa. É estranho, mas... Quem é que me chama de Vini Hambúrguer mesmo? Bota cachupa aí pra esse negócio ficar rosa, vê se ele fica mais rosa. Mas eu acho que deu certo, olha. É, Joker, graças a mim, né? Que lembrei da combinação das cores e tal, contra a rosa, entendeu? Porque se dependesse de você... Olha, meu amor, mas você já decidiu quanto vai ficar o cachorro de cada um? Joker, se tudo der certo, né? Porque toda vez eu combino as coisas com você e no final dá errado pra mim. Olha, me tira do sério, não. É, vai, meu filho, cozinha, vai, João. Cozinha, vai, volta aí mesmo. Tá, vai, 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 vai. É que como eu sei que você é famosão e tal, quer dizer, a Barbie é muito mais, né? É, mas vamos lá. Então, eu contratei profissionais pra fazer as melhores comidas que tem, tá certo? Só não sei muito o que você gosta, né? E aí, Barbie, o que é que ele gosta? Ah, você vai dizer qual a sua comida preferida que é? É, a minha comida preferida é... Nossa, Barbie, a minha mente não está muito boa hoje. Ah, é que você não lembra disso a sua comida preferida, né? Um delicioso e suculento rato. Hã? Rato? Eu quero dizer, um rato. Acabou de passar um rato além de... Nossa, eu também não. Você não tá cuidando bem da sua casa. Eu acho que ele tá meio confuso. A comida favorita dele é... Macarrão rosa! Era isso que eu queria dizer. Macarrão rosa! É, eles vão fazer. Vamos deixar, hein? Ah, que delícia. Tá gritando por quê? Não! Olha, ele contratou a gente, meu filho. Por que ele tá ali a dessa? Pronto, leva isso aqui. Isso aqui é um chá de chambé. Mas o Midoka não gosta. O Midoka gosta disso aqui. Então é isso que eu vou levar pra ele. Porque, afinal de contas, eu tô nem indo pra essa Barbie, pra esse quem é a vez. Eu só quero o meu Pix, querida. Vai, vai, vai! Olha, as ordens aqui sou eu. Pega que eu vou levar o Midoka. Bug, isso tá demorando um pouco, não é? Tá! Olá, boa dia! Boa dia, né? Que tá de manhã ainda. Sejam bem-vindos. Vila, muito bem-vindos. Isso aqui é um chazinho. É, tá calor mesmo. Então com certeza eles vão gostar, hein? Pra hidratar. E olha a especialidade da casa. Não sei nem o que é. Ah, vá! Chá de chambéu. Eu acho que é cereja em inglês, né? Entendi. Ah, tá bom. Você é o quê, né? Isso. Ah, que maravilha. É bom, o seu tá chegando, Vini. Você que é Vini, né? Tá chegando o seu ali, viu? Obrigado, João. Você contratou ele. E como que deu isso? Sei não, mas por que ele não tava na mesa? Ele é muito simpático. Eu não sei. Não achei muito simpático não. Eu também não. Aí deve ter um costume dele. Mas vamos gritar, meu amor. Ah, não, não. Esperar o do Vini chegar. É verdade. Boa, boa. Cadê o meu? Não mando, pessoal. Meu tá demorando um... Licença. Oi, Barbie. Oi, Deus. Chegou. Oi, Vini. Tudo bom. Olha aqui, meu filho, que eu trouxe pra você. Viu do jeito que você borra, né? Ah, você não é jota? Não, é porque esse é o preferido dele, minha filha. Ah, entendi. Como é que você sabia que o meu preferido é o suco azul do Vini, Vini? É porque assim, sabe, meu filho? Eu sou muito, muito profissional. Então, eu faço uma pesquisa antes de ir pra casa de cada cliente. E deixa eu dizer... Profissional mesmo, hein? Onde é que você ajudou isso? Lá em Bosta, meu filho, mas antes de tomar, com um agradecimento, forma de gratidão, você podia me dar um beijinho, né, meu filho? Porque lá em Bosta é assim, hein? É, lá em Bosta. Não, não, não. É, um beijinho, meu filho, de gratidão, né? Não, não, não. O acerto foi dinheiro, o Pix, né? Tá bom, nada de vestir, tá bom? E você, então, olha o quê, meu filho? Toma o suco, é pra você, viu? Obrigada. Vamos lá, terminar. Desculpa, pessoal, acho que é o jeito dela, né? Cara, deve ser, ela é muito gentil, não é? Queria até te dar um beijo. Vamos brindar, vamos brindar ao maior encontro de todos. Isso aí! É, a Barbie e o Ken. É. E o Ken. Eu não tinha reparado direito, mas que legal, seu chapéu, vim e bugir. É, Ken, acho melhor você ficar, deixa eu ver, deixa eu ver, é, o boneco, né? Fica assim, fica assim, né? Olá, pessoal. Ah, tá. Bom, eu trouxe pra vocês a entrada. Bom, pra Barbie, eu fiz este formato aqui. Nossa. Uau, que lindo, mas é a própria Barbie aqui. Mas espere, você fez um formato diferente pra cada um. Aham, aham. Que legal. Pra você, meu querido Ken. Eu falei que eles eram profissionais. Ah, sim, Ken. Pra o Ken, eu fiz esses balões aqui. Ai, que legal. Balões? Aham, você gosta de balões, de festa? Gosto de balões. Hoje nem é meu aniversário, John. Ah, João, muito bem. Sim. Pessoal, alguma coisa aconteceu aqui, alguém soltou um ponto, porque eu tô soltando. Eu também senti a gerra até que era... Engraçado, você não tá pronto, não é, Vini, Bug? Ah, meu Deus do céu. Ah, soltou. Ai, a Marinette tá trazendo, Marinette. Ai. Eu acho que tá calor, né? Falou sol. Deve ser, hoje tá um dia esquisito, não é? Muito. Eu acho que a minha fome passou. Licença, licença, pessoal. Licença. Pra ver o meu, hein? Oi, Vini, olha aqui, Vini, que eu trouxe pra você, viu? Ai, que lindo. Bem lindo, assim, tá vendo? Ai, que fofo. Tá, é, cada formato foi parecido com a porque a pessoa gosta, né? Então, vamos lá, coração... É porque você é um amor. Você é um amor, é. Ai, tem um V de Vini, Bug. V de Vini, Bug. E esse outro... Parece uma minhoca. V, S. Como assim, S? Não, acho que não é, não. Acho que é uma minhoca. Não é um S, não. Por que tem um V e uma minhoca? Ô, Vini, você não tá vendo aqui, não? É, Vidoca? Isso é um Vini, Bug, Sol. Vini, Bug, Sol. Vidoca, Sol. Vidoca? Mas quem é Vidoca? Boston, né? Foi em Boston que você aprendeu a fazer isso, né, Sol? É, eu vi, né? Olha, quer saber, Vidoca, eu só queria ajudar. Você é muito mal agradecido. Toda vez eu faço as coisas por você, aí você inventa... Não, eu quero isso. Isso, o quem? E a Barbie e eu aqui, toda disposta a te ajudar, Vidoca, e você não quer saber? Eu cansei mesmo, eu fui embora. Ai... Quem é essa? Olha, é melhor vocês não comerem isso, tá? Porque essa é a minha ex-namorada, e ela vem maluquinha, então... A sua mãe está aqui cozinhando pra você. Eu acho que... E a Lua, acha o que é disso? Ela não vai gostar muito, mano. Como assim, você conhece a Lua? Ah... É, de onde você conhece ela? A Lua... Todo mundo conhece, Vini e Lua. Ah, é verdade, eles são um casal tão lindo. Muito estranho disso aqui. E quem? Olha, pessoal, eu queria pedir desculpa, eu acho melhor até vocês irem embora, porque eu não sei o que fizeram aqui. E... Quem será aquele outro que está com a soma? Ah, não sei. Ele é muito simpático. Ele é muito simpático. Bom, pessoal, por licença, é que, gente, ainda faltou o prato principal, você não gosta de macarrão, né? Ah, é seu prato preferido. Sim. Olha, eu tenho que falar pra você uma coisa, viu? Vale, meu filho. Olha, a sua ajuda lá, eu já mandei embora, porque eu descobri que era minha ex-namorada, querendo pedir desculpa, que contratou você também, mas ela era minha ex-nã. Não vai confiar que eu ganhei nada disso aqui. Ah, foi? Foi. Ela me enganou também, eu não sabia de nada disso, ai. Mas, bom, é... É, 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 o nome dele, né? O nome dele é? Isso, isso, você já deve conhecer ela. Ah, gente, é porque assim, né? Você sabe que a gente trabalha com isso, e eu queria só o meu Pix pra eu ir embora. Eu fiz isso pra você. Ah, é, 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 o pagamento. Pera aí, não, aqui que você falou, eu quero o meu Pix. E qual é o endereço do seu Pix? É, é, eu já entendi tudo, calma, não, não, não. É, 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 eu acho que tá um pouco embaçado, você vai ficar com a fumaça do macarrão Joker. Eita. Babi, vamos embora, eu acho melhor. Pera aí, eu tenho o que falar. Joken. Ok, não vou. Isso aqui é daquele caso, deixa aqui, tá certo? A gente fez o prato pra nós. E foi, Joker? Foi. Vai embora, Joker. Não, vai embora. Pera aí, eu fiz o que? Eu fiz o que? E a Sol, eles faziam a maior confusão que sempre, mas... Eu acho melhor a gente vir outro dia. É, ou nunca mais, talvez. É, talvez quando o quê? Tomar um banho, né? Quer dizer, outro dia, tá bom, tá certo. Ai, Vini, eu prometo que da próxima vez ele não vai ter confusão. Vini Bugui, não vai ter próxima vez. Babi, não voltaremos mais aqui. Que confusão. Nem combina com a gente, meu irmão. Tchau. Tchau, tchau, Barra, tchau. Quem estranho. Ele parece ser o Ken estranho, não o Ken. Vou descobrir mais sobre ele. Tchau, tchau.